A nova secretária de educação foi anunciada em entrevista coletiva no gabinete do prefeito Robson Cantu. Trata-se da professora Jussara Santos Ritzman, professora concursada do quadro próprio do Magistério Municipal. Traz em sua bagagem profissional 28 anos de experiência, tendo atuado em praticamente todas as áreas técnicas do ensino municipal durante este período. Para ela, um novo desafio que terá como prioridade a melhoria constante da qualidade de ensino e valorização dos professores. É um novo desafio sim, com respeito a toda a coletividade dos nossos professores da rede municipal de ensino, é que eu aceitei esse desafio por ser da rede, por ser uma professora já há 28 anos no município de Pato Branco, por caminhar já por várias experiências dentro da Secretaria Municipal de Educação, por vivenciar várias funções dentro da Secretaria Municipal de Educação e por estar aceitando um desafio de um projeto que a municipalidade tem, de fazer uma educação de excelência. E é por isso que eu aceitei o desafio e acredito que, com a unidade de todos, convido a sociedade como um todo de participar desse projeto, porque é a rede e nós somos servidores públicos. E, como servidores públicos, a gente quer oferecer o melhor à comunidade.